Eu vi que a sua busca pela internet é por informações sobre terapias energéticas. Eu estou com a Marci Costa, que vai explicar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Marci? Tudo bem. O que você pode explicar para a gente e dar detalhes? São terapias que estão voltadas para a captação de energias, partindo do princípio que tudo é energia, nós somos pura energia, a gente faz a captação das energias que estão atuando no corpo informacional da pessoa. Entendi. Que tipo de pessoa procura o seu trabalho? Geralmente pessoas que estão passando por diversos problemas, tanto mental, espiritual, que estão através de autoconhecimento, de entender o que envolve o ser humano. São esse tipo de cliente que chegam até mim. As pessoas têm muitos desses problemas. A gente tem observado em alguns cursos que o principal problema é esse. Agora, acho que o principal é a pessoa se descobrir nisso. Isso, e com a pandemia aumentou bastante a procura, porque as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro. O mais difícil é a gente olhar para dentro. Muitas coisas fora acabam tirando a nossa atenção e a gente costuma ir empurrando as coisas com a barriga, os problemas. E isso foi um lado positivo, vamos dizer assim, da pandemia. Ver as pessoas realmente buscarem o autoconhecimento e com isso crescer, tanto como ser humano, espiritualmente, enfim. A primeira ideia é se aceitar, realmente descobrir que precisa disso. E como que isso é feito? Hoje pode ser feito virtualmente, da maneira que estamos fazendo aqui, ou tem que ser presencialmente? Não, é virtual, porque a energia não tem isso, né? Você consegue captar a energia da pessoa. O pensamento é uma energia. Então, você sintoniza com a pessoa, você acaba acessando todo o campo informacional dela. Claro, com autorização da pessoa, né? A gente só realiza os trabalhos energéticos com a pessoa ciente e autorizando a gente a adentrar o campo informacional dela. Então, não há necessidade de ser presencial, não. E como é que é feito, por exemplo? Dura quanto tempo? Uma captação, dependendo da situação da pessoa, demora de uma hora, uma hora e meia o trabalho. Nesse segmento, tem, por exemplo, a pometia também, né? Sim. No caso, eu trabalho com as mesas quantiônicas, né? Que nada mais são do que umas tábuas, onde existem vários gráficos e cores e geometria sagrada, onde a gente consegue identificar qual que é o problema da pessoa. Se é um problema espiritual, mental, físico, enfim, abrange todos esses campos, né? Que nós somos vários corpos. Então, é feito um diagnóstico nessa mesa e o tratamento. Na área psíquica também, né? Isso. Porque dentro dos tratamentos tem a apometria, né? A apometria quer dizer além da medida. Então, a apometria é um trabalho energético espiritual. É uma desobsessão espiritual, que a gente chama, né? Que é detectado no campo da pessoa espiritualmente o que está atrapalhando, no aqui e agora dela, a condução da vida, né? O que está interferindo. Então, a gente utiliza a técnica da apometria e são umas das técnicas, né? E dentro da apometria tem a captação psíquica, que é onde você acessa também essas energias que estão influenciando. E como isso é passado para a pessoa? Como é que a pessoa... Isso, através de um relatório, né? Tem primeiro contato com a pessoa para ter uma conversa, saber o que ela traz, o que ela quer trazer, né? Para a gente poder fazer o diagnóstico. E diante do diagnóstico vai ser feito todo o trabalho. Se tiver alguma coisa espiritual, é feita a apometria na mesa. Eu trabalho nas linhas temporais, né? Tempo é relativo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a gente consegue acessar as linhas temporais que estão atrapalhando a pessoa. E é feito todo um trabalho de harmonização dos sete corpos, dos chakras, enfim. É todo um trabalho energético. E a melhora é imediata, porque é captado a energia e transmutado. Então, a melhora a pessoa já sente imediatamente. Geralmente, qual é o principal problema? Tem como detectar e contar para a gente aqui de pessoas? O que geralmente você descobre? É o espiritual. O espiritual e as linhas temporais que interferem no caminhar da pessoa. Independe da idade, geralmente é mais velha. Independe da idade. Entendi. Independe da idade. Poxa, é um trabalho muito legal, né? Para a gente te achar, tem algum número de telefone e de WhatsApp? Tenho, sim. Tenho, sim. DDD 13, né? É 13, isso. Que número? 9-9-7-5-1-5-1-6-3-90 6-3-90 Na postagem aqui do YouTube, vou deixar esse número de telefone da Marcicosta. Quer falar mais alguma coisa para a gente se errar? A princípio é isso. É um trabalho muito bonito que, assim, a pessoa já sente um alívio, né? A carga energética negativa que sai na hora. É bem bacana o relato das pessoas. Ah, imagino que seja assim. Então é isso. A internet é feita para a gente descobrir coisas, ter informações. É mais uma que a gente aprende aqui. Obrigado. Um abraço para você. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.